Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente agora com o episódio número 20 da websérie Mundo Empreendedor e Expedição Israel. Estamos com o último episódio dessa temporada. Estivemos aqui durante 20 semanas, sempre com convidados de peso e falamos sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da Ibitec, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação do público brasileiro. Já estou por aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor. E este ano eu tive o privilégio de mergulhar junto com vocês nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar, como sempre, a nossa Bárbara para passar os últimos recados desse ano. Olá Bárbara, tudo bem? Olá Daniel, eu estou muito, mas muito sentindo que a gente já está chegando aqui no fim dessa websérie, mas o que importa é exatamente o que a gente vai ver hoje, né? Toda essa retrospectiva, todos os aprendizados que a gente conseguiu tirar, para a gente realmente perceber o quão poderosa e cheia de insights ela foi. E falando em insights, é claro que eu vou trazer aqui para o pessoal o acesso ao nosso manual de bordo. Por quê? Porque lá tem todos os insights dos nossos principais aqui, pensamentos, ideias que foram surgindo enquanto a nossa websérie ia acontecendo. Então, se você quer ter aquela complementação, né? Aquela complementação em relação aos episódios que a gente está tendo, acesse agora e tenha acesso também a todos os episódios na íntegra. E, complementando também, a gente trabalha com alguns materiais complementares que são enviados justamente para ajudar vocês nessa missão do aprendizado. E o primeiro delas é o resumo do livro, o estilo startup. E o segundo é também um artigo, que é falando justamente sobre o livro antifrágil e explicando quais são os principais pontos desse livro. E, além disso, então, eu gostaria de convidar vocês a participarem aqui, já mandar os insights de vocês aqui nos comentários e participar do insight premiado, que é uma ação bem legal. Basta tirar um print da tela de vocês aí no YouTube ou no nosso site da Voito, postar no Instagram Stories, marcar o arroba Grupo Voito e escrever ali qual que é o insight que você mais gostou dessa live. Fazendo isso e postando, você já vai estar participando e pode ganhar alguns mimos da Voito. Mas é isso, Daniel. Não vou ficar aqui só enchendo linguiça. A gente já vai direto para o nosso convidado, porque hoje é dia da gente encerrar com chave de ouro. Bom, chave de ouro. Muitíssimo obrigado, Bárbara. E agora, eu gostaria de convidar o Shaul Chachua para fazermos uma análise desta temporada e para batermos um papo sobre as lições de empreendedorismo aprendidas na Startup Nation. Olá, Shaul. Tudo bem? Obrigado. Olá, Daniel. Felicidade aqui com você, com o Grupo Voito, Bárbara. Que bom. Estou muito feliz pelo convite de poder realmente participar dessa última conversa websérie. Não, maravilha. E, pessoal, o Shaul é formado em Engenharia de Computação com MBA em Empreendedorismo e Inovação, ambos pelo Tecnion, o Instituto de Tecnologia de Israel. Shaul é membro do Conselho de Governadores do Tecnion e da Câmara de Indústria e Comércio Israel-Brasil. O Shaul possui uma vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento e também em desenvolvimento de negócios para empresas de ITEC e de defesas cailenses, principalmente no Brasil. Hoje, Shaul lidera, junto comigo, a EBITEC, a empresa de consultoria, inovação e tecnologia, que tem como objetivo a geração de negócios com base em inovação. Shaul, vamos começar ouvindo um pouco desse seu percurso na área de inovação, desde os seus estudos em Tecnion até a posição que você se encontra hoje. Conta um pouquinho para a gente a sua jornada. Bom, vamos ver a coisa. Eu sou nascido no Rio de Janeiro. Esse R é preso de nascença. Então, eu vim para Israel, eu tinha 18 anos, eu servi o serviço militar aqui, já numa área bem tecnológica, criando sistemas inovadores na área de posicionamento. Naquela época, nem o GPS existia. Pela afinidade tecnológica, foi estudar o Tecnion, engenharia de computação, que é a cereja do bolo na área de engenharia, na área de inovação. Então, Daniel, tivemos o prazer de estudar juntos durante esse período. E depois, durante o próprio estudo, eu decidi entrar na primeira startup da minha vida. Essa decisão eu já queria ouvir, porque, como você falou, a gente estudou junto no Tecnion e aí o pessoal começou a fazer seus estágios Intel, IBM, Microsoft, e, de repente, você foi para uma startup. O que foi tomar essa decisão de não ir para uma grande empresa e ir para uma startup? Eu acho que foi uma fatalidade e uma decisão. A fatalidade foi que, como uma startup, ela foi muito mais rápida nas respostas que eles deram para mim. Então, a Intel, eu me lembro que eu me entrevistei na Intel, entrevistei na IBM, e nessa startup pequena. E como que nós sabemos, a agilidade da startup é um ponto muito forte, eles deram uma resposta positiva, a primeira antes das outras. Então, essa foi a fatalidade e a agilidade de uma startup. E a decisão foi realmente abraçar a ideia de começar e entrar numa empresa pequena que ninguém conhecia, que trabalhava num porão, não tinha nem computador para todo mundo. Então, terminando os meus estudos, aí eu ingressei como um engenheiro para a empresa, que durante essa época foi crescendo, ela fez todo aquele processo que a gente lê no livro, ela cresceu, ela fez IPO na Nasdaq, aí pulou de repente, depois ela foi comprada por uma empresa americana, e eu fiquei lá 13 anos, desde estudante até gerente de projeto. Então, foi uma experiência muito interessante nessa época. E durante esse tempo, eu também decidi fazer o MBA, de empreendedorismo e inovação no Tecnion, visando já os próximos futuros passos, que é o que eu gostaria de fazer, é exatamente continuar no mundo da inovação e empreendedorismo. Então, acho que... Que maravilha! Que maravilha! E, Shaul, ao longo dessa temporada, nós entrevistamos não só as startups e os empreendedores, mas também membros da academia, pessoas de alguns hubs de inovação, membros do governo, fundos de investimento, entre outros. Como você vê esse foco que a gente teve ao longo da temporada em olhar todo o ambiente do ecossistema e não somente os empreendedores em si? Eu acho que é exatamente para você entender o ecossistema, para você entender o sucesso dos empreendedores, é muito importante você entender o contexto de onde eles estão saindo. Não porque se é um empreendedor aqui, um empreendedor ali, pode até parecer que é sorte, ou são pessoas excepcionais que, apesar de tudo, conseguiram ter sucesso. Mas eu acho que a ideia de você mostrar que existe aqui um pano de fundo, um lugar onde ele fomenta, ele alimenta esse tipo de empreendedorismo, e de lá as pessoas têm, é claro, as excepcionais, os empreendedores que têm garra, que têm cabeça, que têm vontade, eles conseguem levar e usufruir do ecossistema todo, desse background todo que temos aqui. Não, muito interessante. E ao longo dessa temporada, nós tivemos conversas na área de agro, de saúde, mobilidade, foodtech, digital. Como é que você vê esse ambiente multissetorial do ecossistema de Israel? Como isso foi criado? É um ponto muito interessante, porque eu acho que em Israel começou tudo com a sua necessidade. Então, a necessidade aqui foi a mãe da invenção, foi o que gerou, impulsionou as tecnologias de água para poder alimentar a população de um país jovem que não tinha comida numa região semiárida. A área de defesa, todas as tecnologias na área de defesa que vieram de uma necessidade, de uma geopolítica complexa para um país democrático. Os assuntos de segurança cibernética. Israel é um país que é atacado dia a dia, tanto na parte militar como na parte civil, via ataques cibernéticos. Então, você vê que muitas das tecnologias nasceram da necessidade real de poder sobreviver como país. Hoje em dia, mais e mais, estamos vendo também tecnologias que estão sendo desenvolvidas para atender às necessidades do mercado, para atender tecnologias disruptivas ou para simplesmente ser ideias malucas de empreendedores. Então, eu acho que, olhando o fluxo, esse é o que aconteceu em Israel. E um ponto interessante que a gente viu de quase todas as startups ou dos fundos também, quando falaram dos seus próprios investimentos, é a diversidade de geografias que eles atuam. Nós vemos startups que estão trabalhando na África e na Ásia e na América Latina e outros que estão focando primeiro na América do Norte e com foco no primeiro mundo, outras em áreas de mundo em desenvolvimento. Como é que é essa dinâmica aqui em Israel? Como é que você vê isso? Esse é um ponto muito único do ecossistema inovador de Israel. e às vezes as pessoas não entendem como é que um país tão pequeno, tanto em geografia como em população, consegue atender todos esses mercados. E o motivo, Daniel, é porque nós não temos mercado interno. Nosso mercado interno é muito pequeno. Então, qualquer empresa, no primeiro dia, ela não olha o mercado interno, ela olha os mercados internacionais. Então, as empresas têm o dever e têm a oportunidade de poder escolher em que mercado atuar. Então, a gente que trabalha com o Brasil, Daniel, a gente às vezes até vê que o Brasil nem sempre é a primeira opção de uma empresa israelense, que tem mais facilidade para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, que é mais perto fisicamente. Então, tem a China, que é um mercado gigante, a Índia, que é um mercado gigante, tem o Brasil também. Então, isso é a oportunidade que as empresas israelenses elas nascem para dentro. E outro ponto interessante que a gente viu ao longo da temporada, nós tivemos, obviamente, convidados nascidos aqui em Israel, mas também tivemos convidados do Brasil, Uruguai, África do Sul, Estados Unidos, Rússia, Peru, entre outras geografias. Esse ambiente multicultural, você vê isso também como um fator positivo, importante dentro do ambiente de inovação? Daniel, esse é um dos fatores cardinais para o sucesso do mundo empreendedor. A troca de visão, opiniões diferentes, background diferentes, língua, porque língua, no final, é como você pensa. Quando você tem mais de uma língua na sua cabeça, você pensa de modos diferentes. Então, só um exemplo, como que você falou, eu faço parte do Bord, do Ternion, que é uma das melhores universidades de engenharia do mundo. E eles são muito sensíveis a esse multiculturalismo, dizendo que eles buscam estudantes e pesquisadores do mundo todo poder fazer, trocar ideia para poder gerar inovação, pesquisa inovadora. E como sabe, você sabe, o Ternion tem três prêmios Nobel e mais meio aí também. Mais meio. Então, é, quatro, na verdade. Mas isso é, isso é, isso é baseado numa pesquisa de excelência, que o Ternion deve muito a essa proliferação de ideias e de culturas diferentes. Então, isso é verdade para a pesquisa avançada, é verdade para a inovação empreendedora também. E, Shaul, uma das coisas que a gente vê sempre aqui em Israel e ao longo de toda essa temporada, nós vimos parcerias e investimentos das multinacionais posicionadas aqui, desde as empresas de tecnologia como Intel, Facebook, Microsoft, mas também empresas de todos os setores, agora as rainhas da vez, como Moderna e a Pfizer, mas também empresas no setor automobilístico. O fato dessas multinacionais estarem posicionadas aqui também ajuda nesse assunto de entenderem as necessidades do mundo afora, de levarem as tecnologias para o mundo afora. Como é que é esse relacionamento? Esse é um ponto muito importante, Daniel. E o fato das multinacionais, primeira coisa, estarem aqui em Israel já é uma demonstração do sucesso que Israel teve nessa área de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico e de empreendedorismo. A importância é uma importância mútua, a troca de informação, a troca de conhecimento é para os dois lados. As multinacionais vêm para cá para aprender as novas tecnologias, ouvir o que está sendo feito, fazer aqui mesmo. Às vezes, as multinacionais vêm para Israel para bisbilhotar as novas tecnologias que podem disruptir o seu próprio negócio, fazer a disrupção tecnológica do seu próprio negócio. Se antigamente as multinacionais olhavam para os lados, buscando as grandes empresas para ver de onde vem a competição, agora eles têm que olhar buscando aquela startup que vai trazer a nova câmera digital, um novo iPhone, ou um novo produto que vai quebrar, que pode quebrar uma empresa grande. Então, esse é o lado da multinacional. E o outro lado é as startups, como a gente falou, que a gente não tem mercado interno aqui em Israel, elas querem aprender, estão dispostas a aprender as necessidades das empresas, as necessidades do mercado onde as empresas atuam, e isso é muito importante e ele é frutífero para os dois lados. E as multinacionais no final, elas são uma ótima ponte que leva as empresas pequenas com pouco investimento para o mercado final. E vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Tipo, nesses últimos anos, eu queria um pouco tocar sobre o assunto de empreendedorismo, inovação no Brasil, mas também os brasileiros aqui em Israel. Nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, a gente viu um aumento significativo de brasileiros vindo para Israel. Mudou de uns 150, 200 por ano para chegar nos últimos anos a mil novos brasileiros vindo morar em Israel. Então, você vê essa grande onda de brasileiros vindo para cá fortalecendo ainda mais esse relacionamento entre o Brasil e o Israel também na área de inovação? Isso é muito importante e fundamental. Primeira coisa que eu quero falar, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é da inovação no Brasil. A inovação no Brasil, há cinco, seis anos atrás, ela era quase que inexistente, né, Daniel? Como a gente começou a viajar, começou a trazer essa nova ideia de inovação, a gente estava falando... E é interessante que você falou anteriormente, Shaul, que em 97, digamos assim, você começou a trabalhar numa startup, em 97. Eu já trabalhava na Intel nessa época, quer dizer, então a gente está falando de quase 30 anos atrás e você está falando dos últimos cinco anos no Brasil. E quando a gente fala em startup, Daniel, é importante que você fala em cultura hierárquica diferente, você fala em cultura de bonificação financeira diferente, você fala em transferência de conhecimento diferente, então tudo isso a gente estava falando em 97. Em 2016, 2015, 2016, quando a gente chegou, fundamos a IBTEC e começamos a vender essa ideia de inovação no Brasil, era quase que vender, era desbravar o mundo novo. Por vários motivos, o Brasil entrou nessa... reconheceu a importância da inovação tarde, mas ele está fazendo passos muito grandes e muito rápidos nos últimos anos. E nós estamos vendo isso, estamos convivendo isso, estamos hoje, já vemos empresas grandes atuando realmente de modo sério em inovação, tanto no ecossistema local brasileiro, que tem seus polos de excelência, quando internacionalizando a inovação, visitando o Vale do Silício, visitando a China, e é claro que não tem como não botar uma bandeira aqui em Israel e que nós ajudamos nisso bastante. Sobre a sua pergunta dos brasileiros vindo para Israel, do momento que o Brasil começa a se abrir ao mundo e ele busca essa internacionalização da inovação, os brasileiros que estão vindo do Brasil para Israel geralmente de altíssimo nível, já formados, eles servirão e terão muita importância para fortalecer essa ponte que está sendo aberta entre o Brasil e Israel. É por isso que eu quis responder primeiro por que esses brasileiros agora vão realmente poder alavancar essa conexão com o Brasil, porque o Brasil finalmente se abriu ao mundo e está abrindo essa possibilidade de trazer inovação de fora. Você tocou em alguns elementos interessantes aqui, você mencionou que nos últimos anos o Brasil tem feito passos significativos dentro desse ambiente de inovação, mais startups, mais hubs de inovação, mais corporações abertas com open innovation e diversos outros modelos de cooperação. Você mencionou também que Israel por necessidade, o ambiente de inovação de Israel precisa de um diálogo com o mundo afora, um pouco talvez diferente do Vale do Silício, um pouco diferente da China que tem mercados internos muito grandes. E você mencionou aqui no último momento essa ponte aérea de brasileiros vindo para Israel. Você vê com todos esses elementos, o Brasil precisando e querendo acelerar o seu projeto de inovação? Israel sedento e aberto a isso. Os brasileiros aqui, você vê que com tudo isso vai ter um novo momento de cooperação entre o Brasil e o Israel? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso houve uma aproximação política política dos dois países nos últimos anos. Eu acho que o conflito geopolítico entre Israel e os países árabes do momento que ele quase que terminou com esses novos acordos, os acordos de Abraão com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita suportando silenciosamente, isso gerou ou diminuiu várias barreiras históricas e tradicionais que evitaram uma cooperação maior entre o Brasil e Israel. Então, eu até escrevi sobre isso um artigo, eu acho que essa nova situação geopolítica vai fortalecer muito a relação entre esses dois países, são economias complementares e o Brasil precisa muito de novas tecnologias para aumentar sua produção, sua produtividade, tanto no agro como na indústria para poder competir nos mercados internacionais. Não, concordo plenamente e eu acho que é um bom momento para a gente fechar esse bate-papo, Shaul. Eu gostaria de te agradecer muito por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento com o nosso público e, obviamente, um prazer imenso conversar com você, meu amigo, meu sócio e estar com você nesse episódio que encerra essa grande temporada. Shaul, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos da Voito pelo convite. Daniel, a minissérie termina aqui, mas a nossa jornada só vai para frente. Só está começando. Amém. Abraço grande, Shaul. Tá bom. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Bárbara, o que você achou desse bate-papo com o Shaul para encerrar essa temporada? Olha, a melhor parte desse bate-papo foi justamente que eu consegui enxergar cada um dos episódios que a gente já teve durante os insights que vocês iam falando aqui. Então, por exemplo, teve um episódio aqui, um momento que ele estava falando que o israelense não tem medo, que é atrevido, vai atrás dos seus sonhos, vai correndo atrás mesmo de conquistar tudo que é necessário. E a gente já falou sobre isso aqui também em um dos nossos episódios, justamente essa questão de precisar mesmo por ter um mercado interno pequeno sair, meter as caras, procurar um outro mercado, procurar um outro país. Então, achei muito interessante já ter essa visão por aqui também. Além também da questão da língua, da multiculturalidade ser algo muito importante. Várias e várias vezes a gente já trouxe convidados de tudo quanto é canto mesmo para cá, pessoas que vieram de países diferentes e foram para Israel. Então, mostra a importância mesmo dessa multiculturalidade. E um outro ponto muito bacana foi justamente quando ele estava falando em relação a da relação multinacionais e startups. Então, que as multinacionais vão olhando para Israel buscando inovações disruptivas. E, por outro lado, as startups estão ali para trazer essas inovações para olhar também de forma atenta para o mercado. E aí, quando a gente junta essas duas, a gente tem esse boom ao redor do mundo. E isso mostra também aquele ecossistema de inovação que a gente comentou em alguns episódios. A importância da gente ter mercado, público, todas essas esferas juntas para a gente construir esse ecossistema e fazer com que as empresas tenham cada vez mais resultado e alcancem cada vez mais patamares diferentes aí no mercado. Então, assim, realmente isso daqui foi uma saideira perfeita para a gente pegar e ter todo aquele sentimento de volta de tudo que a gente já viu, todas as lições aprendidas em si e o sentimento que fica é que realmente foi uma websérie incrível que a gente consegue tirar vários insights para a gente já ir aplicando aí nos nossos negócios e até mesmo na nossa vida pessoal. Sem a menor sombra de dúvida, para mim foi um prazer, foi um privilégio de estar aqui com você e Bárbara, antes de tudo gostaria de te agradecer pessoalmente por estar aqui com a gente durante toda essa temporada, queria agradecer ao Douglas que está aqui com a gente sempre resolvendo todas as questões técnicas, nos deixando tranquilos para focar no bate-papo e também ao querido Tiago Coutinho pela confiança, pela parceria, pelo convite para eu fazer parte desse ano aqui com vocês e fica aqui o nosso convite a todos vocês, vocês da equipe Voito, vocês nossos convidados para virem aqui para Israel para conhecer em loco esse rico ecossistema de inovação. Queria agradecer muito por vocês terem nos acompanhado toda essa temporada, foi um prazer, foi um privilégio em participar aqui com vocês. Então, esse convite aberto, venham para cá que estamos aqui.